Salve galerinha do Morexbox, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal XGigsBR na área e hoje estou trazendo Need for Speed, this is the payback, payback né? É que eu tenho um pedacinho de uma música do Veloz Furiosa aí, mas está valendo. Bom, beleza galera, antes de a gente começar aí com o vídeo, vamos pedir aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, dá aquela força para nós, aquele like, ativa o sininho lá, beleza? E quem é inscrito agradecer mais uma vez, toda vez a gente agradece a quem já é inscrito porque é uma força total, cada inscrito que se inscreve no nosso canal aí, nossa, você dá um ânimo demais para nós aí, tá bom? Muito obrigado, dá aquele like para nós aí e vamos que vamos, beleza galera? Bom, ó, hoje eu trouxe aqui Need for Speed Payback, um jogo que foi dado esses dias no EA Access, tá? Foi dado de graça aí o game, demorou, eu acho que demorou um pouquinho aí em vista dos outros games, né? Dos outros Need, eu acho que esse aqui demorou um pouco mais para sair no EA Access, mas saiu. O que eu vou falar do game? Jogo 4K, não é HDR, tá? Ele é um jogo 4K, melhoria aí no X, eu achei um jogo bonito, graficamente, muito bonito, só que minha opinião, tá galera? Eu tô falando por mim, eu acho que foi mais fraco do que os outros Need, tá? Eu senti um pouco aí a diferença, eu acho que em história e tal, essas coisas, acho que as modificações, então eu acho que eu preferi ainda mais os outros Need, porque eu acho que esse aqui fica um pouco a desejar. Eu não sei o que a EA fez, mas eu acho que eles não usaram todo o seu poder nesse Need aqui, mas vamos esperar aí os outros Need que venham aí com força, quem sabe eles não melhoram isso aí para nós, porque eu acho que Need é uma franquia que tem um nome muito forte, então eu acho que eles não podem deixar ela decair. Claro que acho que para todo mundo os melhores Need foram os Underground, porque foi assim uma mudança total. Tiveram outros Need legais também, esse último Need que saiu só escrito Need for Speed, é muito bacana o jogo, apesar de não ter de dia, né? Só a noite, mas é um jogo muito legal e eu acho que esse aqui fica um pouco a desejar. Vamos esperar, vamos ver quando eles vão estar melhorando o Need, trazendo o Need de novo aí, quem sabe não fica bem top os Need aí. Vamos ver aqui, iniciar uma corridinha aqui. O jogo graficamente bonito, 4K, eu achei ele bem legal, o graficamente podia ser HDR, imagina? Aí ia ser lindo mesmo. Mas aí, para quem gosta, cara, tá animal o jogo, para quem gosta de jogo de carro, jogo diferenciado assim, tá animal. Eu particularmente não gostei muito, né? Como eu disse, mas gosto é gosto, cada um tem o seu, cada um acha aí o que gosta, o que não gosta. Eu tô jogando ele meio devagar, tô jogando mais Forza Horizon aí no ritmo de Forza Horizon 4, já para dar aquele hype, mas de vez quando eu dou uma jogada, eu dou uma jogada nele sim, é um jogo de graça, né galera? Deu na EAX, tem que aproveitar aí, entendeu? Eu não sei o que... Ah, recusei o negócio sem querer aqui. Eu não sei, assim, se eu compraria o game, se eu fosse lá e daria o dinheiro assim, eu não sei. Mas tá aí, tá de graça, vamos lá, vamos pegar. Quem tem EAX, aí pega, joga o game que é muito legal. E bora lá, bora na corrida. Opa, opa. Freio do caramba aqui não tá muito bom, não. Agora já começou a vir os carros aqui. Agora complexo. Vamos lá, vamos lá. Skyline, né? Carrinho padrão aí. Não pode faltar nenhum game de corrida, porque é o clássico, né? Skyline aí. Oh, guarda e rio. Carrinho aqui, eu tô meio perdido aqui, tô meio perdido, hein? Um quilômetro só de corrida? Nossa, bem pouco. Um quilômetro e pouquinho. Acostumado a jogar Forza, cara. Muda totalmente, ó. Os controles aqui. Ui, ui, ui. Barbeiragem total, hein? Vamos, vamos, vamos. Esse carinha já ficou pra trás, vamos soltar o nitro aqui. Ah, louco, velho. Que pancada. Pancadeira de frente. Falta 500 metros para acabar a corridita aí. Vamos, vamos. Acabou. Um minuto e quarenta. Opa, não vai aparecer aí pra vocês, mas estourou uma conquista aqui. 15G, competição amistosa. Um Gzinho básico aí, né? Que não pode faltar. Vamos escolher aqui uma carta. Essa aqui. Nitro. Melhorou. Não, depois a gente envia pra garagem, depois a gente vê o que faz aí. Missão cumprida. Abriu mais uma missão aí, nova missão desbloqueada. Beleza. Opa, outra conquista aí, galera. Spalem por aí. Vença o primeiro evento contra uma liga de rua. Fechou. Galera, eu vou ficando por aqui. Está aí. Need for Speed Payback. Pra quem tem o E-Access de graça. Baixa lá agora. Beleza? Já entra no game. Já baixa o game. Vai lá. Dá uma brincada lá. Pra quem gosta de jogo de carro. Que é muito bom aí. E, como eu disse, pra alguns, pra outros, pode ser que não seja. Beleza? XGeeks vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Valeu! Like if you enjoyed this video. Let us know what your tickets comment below. And subscribe for more. See you next time. Tchau. 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 Tchau.